O Consórcio Intermunicipal de Saúde, Conims, está passando por reformas que tiveram início em setembro do ano passado com previsão de conclusão para maio de 2025. Até o dia 21 de outubro, os profissionais que trabalham na unidade continuavam a oferecer atendimento normalmente. No entanto, devido ao cronograma das obras, alguns atendimentos estão sendo realocados. O consórcio conta com a colaboração de 91 profissionais. A gente teve que tirar os profissionais aqui de dentro, mas os atendimentos não foram cancelados, foi só remanejado. Os profissionais que atendiam aqui dentro viabilizaram os consultórios próprios, alocaram alguns espaços e estão atendendo. Então, o que a gente fez foi suspender o atendimento aqui, nesta sede do consórcio, para poder viabilizar a obra, a reforma, para que ela seja concluída o quanto antes. Embora a estrutura do consórcio seja relativamente nova, tendo sido inaugurada em 2015, já enfrenta diversos problemas de manutenção. Problemas relacionados à estrutura, e aí a gente teve que começar trocando toda a cobertura e estamos indo. Então, isso, a careta, romper parede, quebrar janela, é uma obra, uma reforma bem complicada, porque é um prédio bem grande e com vários problemas estruturais. Então, é isso que a gente está fazendo. No momento, o consórcio presta serviços a 29 municípios que estão sendo informados sobre as mudanças por meio de boletins emitidos pela própria instituição. Todo dia a gente manda um boletim dizendo para o município onde aquele paciente vai ser atendido, porque geralmente, não é o caso do Pato Branco, mas os demais municípios, eles trazem os pacientes até o consórcio. Então, a gente manda essa planilha para os gestores, para a Secretaria de Saúde, encaminha também para os motoristas que farão esse transporte para tentar evitar. Se tem algum profissional que cancelou e o paciente está agendado para vir, então já vê ali na planilha, opa, então não vou para o Pato Branco. Porque o que acontece? Como essas agendas estavam todas já preenchidas, para mudar o endereço eu teria que cancelar todo mundo, mudar o endereço e aí agendar novamente. Então, nós achamos melhor fazer a troca sem cancelar, porque se a gente cancelasse ia dar mais transtorno ainda para o paciente. Então, desses 91 profissionais que nós temos aqui dentro, hoje, encaminhando a planilha para os municípios, só 10 ainda estão cancelados, mas desses 10, já 4, iniciam o atendimento dia 29. Então, assim foi a maneira de ter menos impacto negativo para essa população. Então, vamos lá.